Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, faz muito tempo que eu não trago pra vocês nenhum jogo de celular e cara, e achei isso aqui muito da hora, que é do Survival Rainbow Friends. Como funciona? Ele é uma mistura de Among Us mais Rainbow Friends, é onde você tem que fazer algumas missões. Aqui aparece, ó, eu liberei a segunda até, deixa eu fazer, eu vou fazer primeiro e mostrar pra vocês. Ele vai seguindo por capítulo, ó, o primeiro aqui é o Blue, o de baixo aqui eu acho que é o Green, aí tem o Purple, tem o Origin, esse aqui é o... não, esse aqui bexiga, isso aqui. Aí tem o Blue, o modo boladão ali, meio robô, tá ligado? Meio animatrônico, achei bem legal. O amarelo e o rosa tem aqui também, tá vendo que tá em breve aqui, só quando lança a atualização. Deixa eu clicar aqui no primeiro aqui e mostrar pra vocês, ó, como que é. O jogo é bem rápido, lembrando galera, jogo novo aqui no canal, deixa aquele like, se inscreva no canal aí. Ah, deixa eu fechar isso aqui. Ah lá, tá vendo, só esse aqui, esse bonequinho vermelho aqui, ó. Aí vai começar o minigame, ó, ali aparece, fim de... Ah, aqui também aparece o Blue, galera. Aí todo mundo tem que chegar aqui e pegar as caixinhas, ó. Ó o Blue aqui. Ah, mentira, mano. Mano, eu fui o primeiro a falecer. Tem noção disso? Ó a velocidade que ele tá também. E tem, logicamente, aqui... Olha ali na minha cara. Tem como você entrar dentro da caixa, né? Eu que fui muito ligeiro ali, o bicho deu três tapas na minha cara e acabou. Deixa eu fazer de novo aqui. Mano, eu fui pra cima, deu direto. Vamos lá. Eu vou por baixo, vou pra direita, então, já que eu fui pra esquerda e acabou dando ruim, né? Aí. Eixi, não peguei? Aí você pega isso aqui, ó, e traz pra cá de volta, ó, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Aí tem que colocar... Ah, ele ali, ó. Nossa, coitado do amarelo, mano. Vou ficar aqui perto, não. Pegou, branco. Oxô, o Steve pegou uma ali. Deixa eu sair daqui. Ah, tem mão lá embaixo, lá, ó. Só que ruim que tá lá embaixo também tem ele, né? O Blue tá aqui. Aí, liguei. Vixi, acabou. Tá vendo? É que você consegue completar, pegar todos os... Da primeira... Da primeira noite, aí acabou. Aí, vamos lá. Aí, já era. Será que você pode clicar no tanks aqui que tá de boa? Isso aqui é bastante dinheiro também. Eu acho que tem como liberar umas novas skins, tipo essa aqui do Mario, tá vendo? É uma manguiaz do Mario, bem doideira aqui, ó. Vamos voltar pra ali. Aí, deixa eu pegar... Cara, eu consigo pegar essa missão da direita ali, tá vendo? Olha, complete feed the monster. Tá de boa. Deixa eu ver se consigo pegar aqui ali. O jogo não é tão bem otimizado assim, galera. Eu não tô usando o celular, tá ligado? Tô usando o emulador. Então, meio que tem que dar uma paciência. Vamos lá. Tá carregando aqui. Mano, tem roupa, Papai Noel. Que delira é essa aqui. Depois eu vou mexer um pouquinho no menu ali pra ver como que funciona esse sistema aqui. Só pra ver se tem diferença de um pro outro. Aí, tá iniciando já. Aqui aparece se eu quiser pegar alguma coisa extra, tipo um buster, tá ligado? Mas aqui acho que não... É, até que é legal. Ficar gigante, shield. Eu não entendi muito bem o que seria esse blue aqui. E esse tumblr em inglês, tradução, não dá pra saber o que que é. Calma aí. Aí, galera, voltei aqui. Eu tive uma reiniciada. Deixa eu ver aqui. Aqui tem skins, mano. Ó, minha primeira. A segunda... Ah, pra desbloquear aí é questão de ad. Mas não dá pra comprar a skin nova, não? Ah, pior que dá, ó. Ah, ele escolhe qual eu vou pegar? Mano, tem um Hugi-Hugi ali embaixo. Ah, o... O Steve. Quero o Hugi-Hugi. McDonald's. Aí, eu vou pegar esse... Como que equipa? Ah, vou pegar todos. Eu vou liberar todos esses daqui que tá aqui. Então, o mais fácil. Mano, os dois, ó. É o Rando de um só, né? Vou ficar com isso aqui, mano. Deixa eu voltar. Aqui tem um Spin e vamos pra... Cara, esse tema de batalha? Como seria isso? Aqui são os bustezinhos. Shield, pá. Não. Ah. Ah, não. Sim, ó. Mano, o cara veio com o escudo. Olha o que deu de Deus isso aqui. Ah, brigado. Não, logicamente. Um acerta o outro e os dois acabam falecendo. E o cara já veio com o escudo aqui, já, ó. São modos de jogo diferentes do padrãozinho habitual, tá ligado? Eu só não sei como desbloqueia, mano. Complete Fit the Monster. Mas eu consegui sobreviver duas vezes. Morri uma vez ali. Aparece aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos pegar essa missão aqui do... Do Green. Deixa eu ver como que é. Tá, ó meu Hugi-Hugi. Olha que da hora. Aí vai começar. O Red sempre fica aqui, ó. Tem que pegar a ração, né? Eu não sei qual que é o alcance da mão dele, mano. Isso que é o complicado de você tentar enfrentar ele. Nossa, você ganha cenzão aqui, mano. Nossa, perdeu uma... Ih, deu ruim. Sorte que ele esquece quando você coloca o negócio, tá ligado? Aí dá tempo. Vou pegar uma raçãozinha aqui. Nossa, pior que é os dois, né? Tipo... Ele fica com o... Com o outro ali embaixo. Eu pensei que ficava só um só indo atrás, ó. Deixa eu ver. Aí, falta quanto? Ih, fica... Cabexiga. Pegou o cara ali. Eu queria falecer pro... Pro Green pra ver como que funciona isso aqui, mano. Mas depois eu faço isso. Ficam aí. Falta um. É, perdemos. Não deu tempo. Tinha faltado um. Olha o Red, estressado. Faltou um, mano. De oito? Pô, devia deixar passar, né? Deixa eu passar o negócio aí. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Vamos lá. Vou ir pra cá, ó. Não, eu vou ir pra baixo, na verdade. Isso aqui tem que ser ligeiro, ó. Cheguei pro painel. Pega ali, que pega o de baixo. Aí, primeiro, já foi... Há muito pouco tempo, mano. Se for ver. Aí, pronto. Só falta dois, ó. E agora, os últimos dois, que é complicado. Ó, pegou um cara ali, ó. Ó, outro aqui embaixo. Pô, pega o de baixo, pega o de baixo ali. Pega o de baixo ali. Nossa, eu jurei que ele ia pular isso em mim, mano. Não dá. Aí, entrega lá, entrega lá, entrega lá. Entrega lá. Aí. Tá vendo? É legalzinha as missãozinhas, mano. É Among Us com Rainbow Friends. Foi legal pra caramba. Aí, completou. Consegui pegar o do... Squid Game. A skin do Squid Game. Pega o dinheiro ali. Pá. Vamos ver. É, vamos pegar essa aqui agora do Orge. Vamos ver como que é essa daqui do Orge. Não. Oxe, a do... Do Green eu peguei o bagulho do Orge? Será que seria a terceira noite? Que doideira é essa? Ah, agora as luzes. Nossa, as luzes é tudo em uma cor. Ah, aparece o caminho que ele vai fazer, ó. Pegou. Pegou. Oxe, ele faz o mesmo caminho? Ele faz uma volta só? Deixa eu ver. Ah, mas tem os outros, mano. Isso que é complicado, ó. Tem os outros. Olha ele aqui. Tem uma luz. Nossa, esse cara quase que ele me pega. Mano, onde que fica? Ah, não deu ruim. Ah, não deu, mano. Os caras me cercaram o tamanho do braço do... Do Green ali. O Blue do nada. Ah, legal. Pelo menos vai ficando mais difícil, galera. Vamos lá. Uma outra. Cara, pior que esse jogo aqui é viciante, mano. Eu vou passar esse aqui pra ver se eu consigo liberar a fase de baixo, né? Vamos lá. Vamos pra baixo. Pelo menos o... O... O Orge, ele faz o mesmo caminho. Não muda, tá ligado? Aqui tem três já, mano. Oxe, tem um cara com speed ali, mano. Vocês viram isso? Olha o outro. Ele correu pro lado de lá, ó. Ixi, aumenta. Ah, não. É outro caminho agora que ele tá fazendo. É cinco. Ó, cara. Pegou um cara ali. Pegou outro cara aqui. Pegou o cara ali. Mas cadê o negócio? Pô, pegou o Armando, mano. Tem um martelo aqui. Aí, peguei o dele. Ufa, deu tempo. Cobretou tudo. É esquisito que as luzes aqui é tudo branca, né? Mas ali, quando você coloca, fica colorida. Deixa eu ver se eu vou aumentar aqui. Vamos pro próximo. Agora... Nossa, quero ver como vai ficar isso aqui. Você quer ficar mexendo? Será que o Purple vai ficar mexendo? Agora é das baterias, galera. Cara, que da hora a luzinha. Foi bem pensado isso aqui, galera. Olha que louco. Acho que o meu amigo do nada parou. Ah, eu já tenho pilha. Hum. Pegou o cara ali do Squid Game. Olha o castelo aqui. Sorte que ele perde a visão quando você faz isso. Olha o Orange ali. Moscando. Faltar um. Faltar um. Faltar um. Eu já acho que já pegaram, já. Pegaram nada. Calma aí. Ah, mentira, mano. Ei, ladrão. Mano, já tinha entrada no negócio. Que sacanagem. Pô, tava dentro do negócio. O cara me roubou. Fui roubado justamente agora. Vamos ver. Aquele fight, esse aqui de baixo. Esse Mystery Night. Seria a última noite do jogo? Deixa eu ver. Vou passar isso aqui, mano. Não é possível que eu não consiga. Ah, ele ali, mano. Agora que eu vi, galera. Ele tá aqui embaixo, ó. Ó, eu sabia já. Os dois tá aqui, ó. Já levou uns três pro saco ali. Só no mesmo caminho. Ó, tá ali, ó. Boa que ele não persegue quando você não tá na reta dele. Sai. Ele tá atrás de mim. E o outro aqui em cima. Sabia? Ó, tem outro ali embaixo, mano. Agora deu ruim. Nossa, esse cara guardou um caixão ali, mano. Ah, não vai dar tempo. Sobrou só eu. Só eu que tô vivo, mano. Ih, não dá tempo, não. Vou deixar o... O cara me pegar. Deixa eu ver como que é. Ele bate com a minha cabeça no chão e já era. Mano, o cara... Só num caminho ali, o cara pegou uns cinco caboclos, mano. Como que ia passar pelo negócio? O cara já faleceu metade do jogo, já. Só numa retinha. Deixa eu ver aqui pra baixo. Vamos ver. Vou pegar uma aqui. O cara pegou outra ali. Aí já agora foi... Agora foi uma boa. Pegamos quatro, pelo menos, ó. O cara com speed aqui. Ó, o purple tá aqui, ó. Mano, o purple pegou um cara lindamente ali. Eu não sei onde o Origin tá. Ah, não! Sai, Grimm! Sai, Grimm! Quase que o Grimm me pega. Nossa, onde que tá o outro cara, mano? Pra cá não tem mais nada. Falta quanto? Falta um. Tá pra direita, certeza. Não. Mano, falta um. Tá pro lado de lá. Bora, 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 bora. Não vai dar tempo. Ah, não deu. Deu tempo. Não deu. Não deu. Nossa, deu tempo num segundo, mano. Isso foi um milagre mesmo. Esse aí, meu Deus do céu. Esse foi da hora. Caramba! Esse foi louco. Deixa eu ver aqui. Tem mais algum? Esse de baixo aqui tá em breve, galera. São três modos aqui. Esse é do amarelo, rosa. E uma versão Mr. Knight aqui, que seria só do blue, tá ligado? E o de cima eu já ia te mostrar pra vocês. Mas, galera, isso eu queria mostrar. Liga na descrição. Cuxa aqui, like. Compra o vídeo no meu, se é canal. E até o próximo. Quando atualizar, eu trago pra vocês os outros três aqui, tá ligado? Valeu! E aí...